Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberta o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete errente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jazmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e, de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos, beijá-la. Era um quadro celeste. A cada fago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas, quando havia despeitado a meio, pra não zangá-la, sacudia alegre. Uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida.